Seja bem-vindo ao In Música em Casa. Eu gostava que nos começasse a falar como é que foi o seu início na música. Bem, para já, obrigado pelo convite, sejam bem-vindos todos. O meu início na música teve a ver com as bandas filarmónicas, portanto, eu sou natural de Fermentelos, onde há duas bandas filarmónicas, o Conselho de Águeda, e havia muita ligação a essas duas bandas, portanto, eu comecei por aprender com o ex-maestro de uma das bandas aqui de Fermentelos, e depois acabei por ingressar na banda marcial de Fermentelos, também como aprendiz, e mais tarde como músico. Portanto, o meu início teve a ver com as bandas. Começou logo no saxofone, no seu instrumento? Não, não. Eu tive um percurso muito, aliás, quase todo o meu percurso é muito estranho. Eu comecei por aprender trompete, mas na altura o trompete estava assim um bocadinho entupido, e depois acabei por passar para clarinete. Aprendi clarinete, entrei para a banda com clarinete, e só passado uns dois ou três anos é que houve uma renovação do instrumental, na altura por causa daquela questão de haver ainda instrumentos de afinação brilhante, e instrumentos de afinação normal, e a certa altura todo o instrumental foi renovado, e veio um saxofone soprano novo, e que me foi atribuído a mim, e só a partir daí é que eu comecei a tocar saxofone. E depois apaixonei-se logo pelo saxofone ou foi gostando? Na altura acho que me apaixonei mais pelo facto de ser um instrumento novo. Ah, sim, sem dúvida. Mas o saxofone soprano já tinha muitas melodias ou... Os papéis já estavam... Já tinha muita música? Ou tinha que ser arranjos de outros instrumentos? Por acaso na altura não me recordo bem, mas acho que era normal. As bandas tinham sempre um papel saxofone soprano, e que normalmente estava a duplicar um outro instrumento qualquer, ou então estava a fazer aquilo que seria a parte do aboé, porque não havia aboés. As bandas não havia aboés. E depois como é que seguiu os seus estudos? Quando é que soube que ia fazer mesmo música de vida? Só muito mais tarde. Eu primeiro, quando entrei para a banda, quando tocava clarinete, era tido como um executante bastante fraco, bastante mal. Depois, entusiasmei-me com o saxofone, e acabaram por me aconselhando também, no seio da banda, a ir para o conservatório. Eu fui para o conservatório de Aveiro. Depois, no conservatório de Aveiro, eu, entretanto, também arranjei um outro emprego, que tinha a ver com informáticas, e, portanto, nunca tive assim um apelo, aquele apelo de vir a ser músico, era músico por hobby. Ok. Depois, mais tarde, entretanto, houve um concurso para a banda sinfónica da GNR, e também houve uma série de amigos que disseram que eu devia concorrer, devia concorrer e tal, e eu acabei por concorrer e fiquei na banda da GNR. E tinha 17 anos, 16, 17 anos, nessa altura. Portanto, acabei por deixar o emprego que tinha e fui para a GNR e acabei por seguir para a universidade, também em música, para Lisboa. Então, foi tudo acontecendo, não é? Sim, eu não sou aquele caso típico da criança que sonhava vir a ser músico, as coisas foram acontecendo, foram aparecendo, e eu fui seguindo as oportunidades que iam aparecendo. E quando é que nasce a sua paixão pela composição? A paixão pela composição, mais uma vez, tem mais a ver com as circunstâncias do que propriamente com uma paixão. Eu já no conservatório tocava no quarteto de saxofones de Aveiro e também na Big Band, ou na Orquestra Ligeira do Conservatório, mas principalmente no quarteto de saxofones e a certa altura havia músicas, eu gostava genericamente da música que se tocava, mas havia outras músicas que eu gostava de tocar e que não havia arranjos feitos, não estavam passados, não havia partituras para isso. e houve uma certa altura que eu pensei, ah, isto se calhar é que não havendo de farce. Então, comecei a fazer alguns arranjos na altura para o quarteto, depois vim para Lisboa para a banda GNR e também formei alguns grupos, comecei a ingressar em alguns grupos e acontecia o mesmo fenómeno, era preciso partituras, porque o pessoal gostava de terminar as músicas, mas não havia partituras, eu comecei a fazer arranjos. e basicamente fui ganhando algum conhecimento da escrita através dos arranjos. Mais tarde, já em 2002, salvo erro, abriu o primeiro concurso, que era o concurso de Inatel, na altura chamava-se Prémio Silva Dionísio, agora é feito pelo Inatel e pela Banda Sinfónica do Exército. e nesse primeiro concurso eu concorri e ganhei. E fiz umas peças originais, na altura eram duas peças que era preciso escrever para a banda. Quais eram as peças? Uma era a Mandrágora e depois eles pediam também uma marcha e eu escrevi uma marcha que se chama MOV, que nunca foi estreada. Não foi estreada. Acho que é a única peça que eu tenho que nunca foi estreada, tirando as mais recentes. Ok. E tem noção de quantos arranjos já fez? Tenho, até posso ver aqui no computador. Eu às vezes vou ao seu site e vejo uma lista. Mas eu atualizo o site com pouca frequência. Mas eu tenho arranjos. Portanto, eu a certa altura depois comecei a numerar isto. Portanto, é capaz de haver alguns que estavam em papel e que não estão aqui contados. Mas tenho 806. Foram 806. Arranjo só ou com composições? Tudo junto? Só arranjo. Composições. Composições. Vou na 117. Estão quase a chegar aos mil. Estão quase a chegar aos mil, sim, é isso. E houve algum arranjo que lhe desse mais gozo? Como é que funciona? Porque tem arranjos de quase tudo, não é? Felizmente. Felizmente para as bandas, aí está. E para as orquestras de sobres. Mas há alguma que lhe desse mais gozo? Como é que funciona? Se você pensa nas músicas dos chutes, neste caso, e faz o arranjo ou é pedido? Normalmente é pedido. Um dos primeiros arranjos que teve algum sucesso com as bandas foi esse, precisamente esse dos chutes de Medley. E ele resultou precisamente... Na altura era mestre da banda marcial de Fermentelos e resolvi fazer um arranjo de música legeira, mas os meus gostos pessoais em relação à música são um bocadinho diferentes da maioria. E na altura experimentei o arranjo que era assim uma coisa bastante funk, bastante pesado. e o pessoal não gostou. E eu vim para casa e pensei ah, vou fazer aqui uma coisa para o pessoal gostar. E deram-me opiniões do que é que gostavam. E daí, dessas opiniões, é que no caso até foi a minha mulher, acho. No caso, ficou... Foi daí que surgiu o Chutes Medley. Sim, porque todas as suas composições têm... têm segundas... Nota-se um toque... É isso que eu gosto nos arranjos, porque nota-se o seu toque pessoal em segundas vozes e que não é aquela base... Às vezes costumo dizer que os seus arranjos são mais bonitos que os originais. Tem em segundas vozes que eu mais... que eu gosto mais. Faz falta realmente na música. Mas houve algum arranjo que lhes desse mais gozo. Não tenho... Não tenho assim muita preferência. Os que tiveram mais peço, curiosamente, terá sido o Chutes, o Escorpions e também o Rapesódia, canções da tradição. Os que tiveram mais saída. Mas eu, sinceramente, não tenho grande preferência. A questão das segundas vozes é que é muito... Quando se está perante a partitura vazia e depois se vai ouvir a música, normalmente estas músicas, ou há muitas destas músicas que têm genericamente três... Três... Linhas, não? Três linhas. Tem uma linha de baixo, uma linha de melodia e depois coisas rítmicas em acompanhamento. Ainda por cima, a linha de melodia repete muitas vezes. A única coisa que muda é a letra. Pois, numa banda, numa banda, ou que este somos? Não tem a letra. Então, eu sinto sempre esse vazio e procuro preencher o vazio com segundas linhas melódicas e tentar dar algum interesse maior que nos originais normalmente esse interesse está mais sobre a letra que nós não temos. E as músicas que fazem parte do medley são escolhidas? É você que escolhe? Ou também são pedidas? Não, são pedidas ou então eu peço opinião. Eu normalmente não confio muito na minha opinião para escolher músicas. Eu só uso o veto. Portanto, há algumas que eu acho que não resultam ou que é muito difícil de virem a resultar transcritas então digo essa não essa não serve escolham outra. Mas também há músicas que não fazem muito podem não ter um bom resultado, não é? Há músicas que são demasiado rítmicas não tem melodia e mais uma vez voltamos à questão da letra. Há músicas que vivem quase só da letra e não tem melodia. Essas são que eu consigo perfeitamente fazer o arranjo só que depois o resultado final não vai resultar apelativo para quem vai estar a ouvir porque não há uma linha melódica. Aquelas canções que baseiam-se quase numa ou duas notas ou são quase faladas não dá. Não, não, não. E a nível das suas composições pessoais como é que funciona o processo? Também é como a encomenda ou é algo mais tem as duas coisas ultimamente nos últimos anos tem sido quase sempre quase sempre só por encomenda e mesmo assim vejo-me à rasca para cumprir os prazos das encomendas que me fazem. Mas também já fiz várias por vontade própria. Estou-me a lembrar por exemplo uma das que não diria mais conhecidas mas das mais mais complexas que escrevi que é o L e L não foi feito por encomenda foi aliás eu nem pensei que alguém viesse a tocar aquilo. Pois foi e houve alguma educa mais gozo também? Ou não tem? A peça que eu gosto mais é sempre aquela que vem a seguir é que vai ser vai ser a melhor mas sim se eu tivesse que dizer uma preferida para orquestra de sopos ou para banda é o L e L gosto particularmente dessa obra mas ainda há pouco de tempo fiz uma obra que também gostei muito mas é para orquestra e coros que se chama Universis e também já escrevi uma sinfonia para orquestra que ainda não foi estreada e também gosto muito embora ainda ninguém a tenha ouvido. E como é que um compositor se sente porque há uns tempos fisometristas que o mestre Vitor Ndalmeida dizia que metade da sua música quase metade não tinha sido tocada qual é a sensação do compositor nestes momentos que compõe mas não vê toda a sua música ser tocada não fica uma mágoa não sei se mágoa é a palavra correta mas eu não sei não sei porque eu de facto a minha música tirando dessa marcha inicial que não me preocupa muito e tirando as coisas mais recentes que acabei há dois ou três dias e que ainda não tiveram oportunidade sequer de serem tocadas não tenho ou seja tudo o que eu tenho já foi tocado isso é isso é o bom muita coisa já foi gravada inclusivamente portanto a grande maioria já foi até gravada quer dizer os arranjos não mas os arranjos também eu não tenho esse tipo de preocupação com os arranjos os arranjos normalmente têm um efeito mais imediato ou seja são feitos por comida e há muitos deles que são feitos para um objetivo específico para um concerto específico e são tocados e depois não são gravados mas também não me preocupo nada com isso porque o objetivo foi cumprido a pessoa fez aquele concerto e fez aquele concerto e está feito e nesse arranjo que sou pública são mais as bandas tem noção já para quantas bandas tem música sua? não faço a mais pequena ideia não? mas devem ser quase todas não? é provável é provável que quase todas as bandas tenham alguma música minha mas curiosamente a maior quantidade de arranjos que tenho não é para a banda não é? não é para cores para coro para coros nunca coro sozinho ou coro com instrumentos ou com instrumentos com combo tipo guitarras baixo bateria ou com instrumentos sopro ou com piano mas a maioria dos arranjos que tenho é para coro eu pensava que o mais pensava que era mais ligado às ferramónicas às bandas mas está sempre a aprender não sabia não sabia pensava que eu já ouvi música sua pensava que estava mais tinha mais arranjos como são tantos não é? é sinal que ainda há mais há mais eu tenho arranjos para quase todo o tipo de formações instrumentais a única coisa em que eu não não trabalho é com música eletrónica e não é por preconceito é mesmo por desconhecimento ou seja é uma área que eu nunca explorei não sei trabalhar com os softwares e com as coisas necessárias e a curva de aprendizagem é bastante grande nessas coisas portanto não faço música eletrónica de resto tudo quanto é instrumental eu costumo considerar um arranjador ou compositor de música escrita para instrumentos acústicos mas existe alguma formação que gosta mais que lhe dá mais gozo ou é tudo eu tenho tenho acabo pelas circunstâncias por me especializar em grandes formações em grandes quantidades de músicos ou seja isso é uma coisa que já há tempos me colocaram essa questão porque tipicamente a maior parte dos compositores atuais escreve para muito poucos instrumentistas e peças relativamente curtas e isso entende-se numa perspectiva até do próprio ensino porque é perfeitamente compreensível quem estuda composição numa universidade o próprio professor de composição não pode pedir a um aluno para ele escrever uma sinfonia porque não consegue fazer dentro de um prazo em que o professor possa avaliar dentro de um semestre e quem diz uma sinfonia não precisa dizer uma sinfonia basta dizer uma peça por exemplo para uma grande orquestra uma peça que dure 5 ou 10 minutos se calhar já está um bocadinho fora do prazo de um semestre relativo em que o professor depois vai ter que avaliar esse tipo de coisas então a opção mais prática é pedir para fazer coisas mais pequenas ou mais reduzidas e para grupos instrumentais mais reduzidos eu como desde o início que tenho trabalhado com essencialmente para banda ou comecei por escrever arranjos para banda estou habituado a escrever para grandes formações ter uma certa noção do peso dos naipos e das ter um conhecimento mais ou menos bom de quase todos os instrumentos acústicos como é que funciona onde é que soam melhor qual é o registro em que soam melhor o que é que é mais fácil para os instrumentistas principalmente ainda por cima por trabalhar muito para amadores tenho que ter sempre uma noção muito clara que não posso usar todos os recursos dos instrumentos e saber exatamente onde é que se pode mudar onde é que é eficaz e por isso a maior parte das coisas que escrevo em maior parte não mas aquelas que tem mais que me pedem mais vezes para fazer são para formações bastante grandes costumo dizer 30 pautas ao longo de 30 pautas mais de 50 pessoas e mais de 10 minutos está aqui isto para apitar eu vou tentar desligar aqui e achas as suas peças as suas arranjos para banda difíceis para os músicos eu sei que disse que tinha cuidado sabendo que nem todos são profissionais mas acha que é um nível médio ou que depende eu diria que a maior parte deles andarão por um nível médio médio alto mas também normalmente quem me encomenda são eu olho para quem me encomenda as capacidades e tento saber e tento perceber o que é que querem e o que é que conseguem fazer e normalmente subo um bocadinho a fasquia sempre ou seja se eu acho que o nível é X eu escrevo para um nível um bocadinho acima para ser sempre um desafio e qual é a sua sensação quando qual é a sua sensação do compositor quando vê a sua peça ser tocada pela primeira vez assim algo especial o que é que se sente realizado é capaz de ser a coisa mais importante no meio disto tudo porque isto este tipo de trabalho não é não é financeiramente recompensador porque não consigo viver disto e portanto o grande o grande prémio disto é quando ouvimos as jogas tocadas e principalmente quando são muito bem tocadas também me tem acontecido com bastante frequência felizmente nunca lhe aconteceu o oposto sim já me aconteceu de ver estreias de peças em que não foi aquilo que pensou foi aquilo que eu escrevi não era aquilo e a sensação é o é o contrário é o oposto imagina mas não felizmente não aconteceu muitas vezes não é? não não de todo e se tivesse que nos dar uma sugestão musical para as pessoas que estão em casa ouvirem neste momento que a sugestão nos deixava das minhas peças? pode ser das suas peças pode ser das suas peças é eu gosto sempre é sempre aquele pensamento da próxima ou da última feita eu eu até publiquei a última que foi estreada a minha chama-se Universis e foi uma peça escrita para os 730 anos da Universidade de Coimbra cujo aniversário foi foi agora no início de março no dia 1 de março e e é uma peça para a orquestra sinfónica e coro e solista meso-soprano cantora e e eu até publiquei a gravação é uma gravação ao vivo sem qualquer tipo de tratamento eu até publiquei no YouTube a gravação com uma redução da partitura para as pessoas que quiserem ouvir poderem seguir a partitura e neste momento é aquela que eu gosto mais porque é mais recente de resto eu acho que agora nestes tempos de nestes últimos anos nós vivemos de uma forma bastante acelerada a maneira de lidarmos com todas as situações o que faz com que peças de alguma dimensão percam algum do seu brilho porque as pessoas têm tendência a não ouvir ou não ter paciência para ouvir eu aconselharia o que eu gosto mais não é aconselhar ou deixar de aconselhar cada um ouve aquilo que gosta que eu gosto mais é sinfonias mal era coisas assim hoje em dia o público como muitos vêem no youtube ou no youtube ou spotify ou seja então é fácil o clique a pessoa avança e não ouve a peça no seu todo a mensagem no seu todo pois quando estamos a falar de obras que duram uma hora ou mais as pessoas normalmente não têm assim muita paciência para isso mas eu aconselharia sempre as pessoas que gostam de música e de música instrumental é ouvir eu gosto particularmente de Mala Shostakovich esse tipo de compositores sinfónicos mas tem que de facto se ouvir do princípio ao fim para se perceber a dimensão da coisa eu gostava de agradecer por ter aceito o convite foi é sempre bom ter o seu testemunho nesta 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 ajuda eu também agradeço o convite que me foi feito espero ter sido útil espero que esta fase passe rapidamente para nós podermos todos sair de casa e ir ver concertos tchau 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 tchau